A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada em 2024 devido ao aumento de casos da doença respiratórias no Brasil. Mesmo assim, muitas ainda têm deixado a vacinação de lado, o que preocupa as autoridades de saúde. O repórter Emerson William tem mais informações. A campanha nacional de vacinação contra a gripe se iniciou há duas semanas aqui no município de Três Lagoas e a gente quer saber como está o cenário no município até o momento. Sobre este assunto, nós vamos estar conversando com a coordenadora da Central de Imunizações, o Berta Azambuja, que vai dar um panorama aí para a gente como está o cenário da cobertura vacinal contra a gripe. Humberta, teve uma alta ou baixa adesão até o momento dessas duas semanas de campanha? Com duas semanas, a gente está ainda num ritmo bastante moderado. A vacina está disponível para todos os grupos prioritários. Desde o seu início, todos os grupos já podem ter acesso à vacinação. Até o momento, nós estamos com uma cobertura de 6,8%. Em números, nós vacinamos até agora 2.720 pessoas. A nossa meta é 44 mil pessoas. Então, a gente segue aí vacinando, estamos aguardando os idosos, estamos aguardando as gestantes, as puérperas, que são o nosso grupo prioritário, são as pessoas mais vulneráveis. Então, qual que é a meta que o Ministério da Saúde nos coloca para essa vacina? 90%. Que é a segurança para o município ter, que nós não vamos ter aí casos graves de doença pela gripe, né? Pelo vírus da influenza. Então, a gente, até o momento, estamos com a cobertura de 6,8%, mas a campanha já está com duas semanas, acabamos de começar, mas a gente segue aí mais de um mês ainda fazendo essa vacinação. Certo, para ter um reforço, né? Para trazer mais pessoas aí para se vacinarem, vocês pretendem fazer algumas ações aqui no município? Até o momento, a gente está com a livre demanda, ou seja, a vacinação nas unidades pela procura da população. Nós vamos sim fazer o dia D de intensificação, que será agora dia 13 de abril, que é um sábado, onde as unidades vão ficar abertas o dia todo para receber esse público para vacinação. Você pode dar mais detalhes para a gente desse dia D no dia 13? Todas as unidades de saúde vão estar abertas de plantão, de que horário, qual horário? Explica para a gente. Sim, as unidades estarão no sábado, aberto o dia todo, iniciando o atendimento ao público às 8 da manhã, encerrando às 16 horas. Então, vai ficar aberto no horário de almoço, não vai fechar, as unidades vão estar ali escaladas, né? A equipe escalada, porque todas as unidades estarão abertas neste horário para atender o público. Sendo idosos, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, além das puérperas. Então, esse é o nosso grupo prioritário, embora a vacina também esteja disponível para pessoas com comorbidades, né? Pessoas com problemas cardíacos, renal, respiratório, DPOC, a questão dos cardíacos em geral. Então, tem outros grupos também que estão contemplados. Mas a nossa prioridade para essa vacinação são idosos, gestantes, crianças e puérperas. Certo. O programa aluno imunizado também contempla a vacinação contra a gripe dentro das creches municipais, né? Sim, dentro da idade de 6 meses a 5 anos completos, as unidades de saúde que estão indo no programa aluno imunizado estão se elevando. Então, é importante que a família envie para a unidade, envie para a equipe, o retorno com autorização por escrito e assinado, para que a gente possa efetivamente estar aplicando a vacina nas crianças. Este ano, a vacina contra a gripe, ela teve o calendário antecipado devido à alta aí nos casos de doenças respiratórias, incluindo a gripe. Então, as pessoas precisam buscar os postos de saúde para que se previnam e não se contaminem com o vírus, né? Da influência também. Exatamente. Quando a gente fala em vacina, a gente tem que sempre antecipar, porque a vacina é uma prevenção. A vacina não é remédio, não é medicamento. Ela não tem uma ação imediata. Para ficar imunizada, a pessoa tem que tomar a vacina e aguardar ali uns 10 dias, para que o próprio organismo venha a produzir os anticorpos contra aquela doença. Então, quanto mais cedo tomar, mais cedo vai ficar imunizado, vai ficar protegido. Certo, Humberto. Eu só vejo vantagens nessa vacinação. Eu mesmo já não vejo a hora de me vacinar. Mas você aí de casa, que faz parte dos grupos prioritários, pode sair buscando todos os postos de saúde para fazer a vacinação. E também no dia D, no dia 13 de abril, como a Humberto já mencionou. Mais informações a respeito da campanha de vacinação contra a gripe, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.